Olá, concurso da Prefeitura Municipal de Botucatu de dezembro de 2008 para a professora de educação básica. Essa questão aqui é da parte geral de matemática, questão 12. E dizia o seguinte, Rosilene mora em São Paulo e deseja fazer um passeio de barco no litoral de Porto Seguro. Para tanto, pretende pegar um voo direto em São Paulo, desembarcar em Porto Seguro e, no mesmo dia, fazer o passeio. No entanto, o único voo que chega em tempo hábil para que se possa realizar o passeio, sai a cada 12 dias. E o passeio de barco só acontece a cada 16 dias. Deve-se considerar que hoje sai o voo supracitado e acontece o passeio. Além disso, Rosilene tirará férias de 30 dias daqui a 220 dias. Dessa forma, do início das férias dela, ocorrerá o voo e o passeio simultaneamente no... Basicamente, é calcular o mínimo múltiplo comum entre 12 e 16. 2 vezes 6 é 12, 2 vezes 8 é 16, aí 2 de novo, 3 e aqui 4, 2, 2, 3, 2 dá 1, 7, 3 e aqui o 3 dá 1 e 1. Vou explicando aqui, 2 vezes 2, 4, 2, 4, 8, 2, 3, 6, 6, 8, 48. 48 significa que de 48 em 48 dias terá o voo com o passeio de barco simultaneamente. Ah, perfeito. Agora, se eu ir rodando para 50, você vai ver que 4 vezes 50 são 200. Ainda não vai dar ali 220 dias. Portanto, deverão ser 5 grupinhos de 48. Vamos ver aqui, 48 vezes 5. 5 vezes 8, 40. 4 vezes 5, 24, 24. Significa que daqui 240 dias teremos simultaneamente o voo e o passeio de barco. Mas ela sairá há 220 dias. Daqui 220 dias. Então, ela vai ter que esperar quantos dias aqui? A diferença, né? A diferença de 240 para 220 são 20 dias que ela deverá esperar. Ela sairá de férias e vai esperar 20 dias. Ou seja, no vigésimo dia. Perfeito? Então, se gostou, deixe aquele joinha e compartilhe com o seu colega. Até mais!